Sete vozes vermelhas na rua, sete cores no céu abrirá Sete guias eu pensando nela, sete vezes mais quero dançar Ela vem com carão do ar, nossa linda formosa parceira Sete vozes e求am-lá-louar Sete vozes vermelhas na rua, sete vozes vermelhas na rua, sete guias no céu abrirá Sete dias eu pensando nela Sete vezes mais quero pensar Ela vem fundar a um dolar Nossa linda, fundosa, parceira Sete vezes espalha no ar Ela é sete rosas vermelhas Ela é um boi, meu vaciado, é coisa de pele, é sete rosas Sabe o povo!